A CIDADE NO BRASIL Eu falei, mas eu estou aqui Eu represento esse segmento da sociedade Que pensa em direitos humanos Eu falei para eles São 50 mil policiais do Rio de Janeiro Você imagina se tem 50 mil policiais Pedindo para reconhecer O seu direito humano A uma alimentação A uma escala A um colete A um armamento adequado A um treinamento adequado A um salário adequado Por isso que falam Que direitos humanos é só para bandido Para que vocês não reclamem Que o ônibus está demorando Que não tem saneamento Que não tem um centro cultural legal Que você faz cultura Não tem onde tocar Por isso É que querem apequedados Que são direitos humanos Outra coisa Eu arrumei um trabalho legal para vocês Uhul Lá no centro do Rio Lança um trampo legal Vocês vão chegar a 9 horas lá Tem que sair daqui que horas? Você tem que sair daqui que horas? 4 horas 4, 5 horas Então você tem Você sai daqui Sairia daqui 4 horas 5, 4 Vou botar 5 horas aqui Para ser mais ou menos bonzinho Tá? 6 horas 7 horas 8 horas 9 horas Quase 4 horas Para chegar lá E quase 4 horas Para voltar Daria mais ou menos 8 horas E pela legislação brasileira Uma parte das pessoas Trabalham 8 horas Também é uma forma de violência Também é uma forma de escurrir a gente Então debater mobilidade Também faz parte dos direitos humanos E faz parte disso Como é que resolve? E fazer pelo coletivo, gente É fazer com vocês mesmos Essa é a dificuldade que a gente tem hoje De convencer as pessoas Devido a alguns conceitos filosóficos Que foram colocados Que cada um por si Quando você faz pelo coletivo Quando você não joga papel de bala no chão Você está ajudando o outro Vai ter que adquirir papelzinho de bala Papel do dia Vai para o bendito do ralo Vai encher Você vai estar com o seu carrinho novo Lindo, maravilhoso Que foi fruto do seu trabalho Vai encher E o carro vai para o ralo Eu falei aqui agora Da cultura Da água Da educação Do transporte É uma questão de direitos humanos Do quanto das passeatas Quantas iniciativas a gente teve Para cobrar por cultura A universidade, por exemplo, aqui Na Campos do Adogal, Novo do Sul Muita coisa não Mas perna Ali em Monte Castelo Tem o que ali? Cefete Sabe quanto tempo O Cefete Ficou Foi construído Ficou parado Chuta Dezoito anos Sabe o que eles fizeram? A gente foi para a porta Fazer a água Não foi eu, não sou eu não Um monte de gente Um povo da Igreja Católica Um povo da Sano Moradores Um povo de muitas coisas diferentes O ministro da Educação Quando veio aqui A gente saiu perseguindo helicóptero Foi muito engraçado O cara ia descer no lugar Aí, quando vi que a gente tinha movimentação Para entregar a baixa assinada para ele Foi para outro lugar A gente saiu correndo Perseguindo helicóptero Novo Iguaçu Para achar o cara Para entregar o baixa assinada Então, quanta gente Em 20 anos Deixou de estudar? Isso é direito de humanos A vida aí Não serve problema Nessa região Quem dirige? 3 milhões e meio de pessoas Mas, reafirmando A gente também tem muitas possibilidades aqui Tem lugares na cidade do Rio E a gente conhece bem Que não há mais para onde crescer Como crescer Tem que botar abaixo e refazer Botar abaixo Não é só botar abaixo O prédio, não Botar abaixo As relações Donde eu vou colocar Unidade dos pacificadores Sessos locais Se não tem a cultura limitada A gente pode construir Outra história para a gente Então, se depende Da vontade de você